Massa rolada com desempenadeira grande ou com desempenadeira de punho? Qual é o melhor? Então vamos lá. A massa rolada veio para facilitar a vida do pintor profissional. Por quê? Porque ela rende muito mais. Você consegue fazer um ótimo desempenho, por exemplo, com uma desempenadeira de 60 cm ou de 80 cm. Você consegue esticar bem a massa e fazer um bom rendimento. Beleza? Mas Paulo, a massa rolada com a desempenadeira de punho também fica legal? Sim, lógico. Até porque eu acredito que a massa rolada surgiu primeiro com a desempenadeira de punho e depois adaptar para uma desempenadeira blade. Eu acredito nisso, não tenho certeza. Mas é isso. O alisamento é a mesma coisa. Você sabe no sentido aí na vertical, no sentido da textura do rolo, depois aí fazendo o acabamento na horizontal para queimar a massa. E não tem segredo. Então, das duas formas, é correto fazer. Por quê? Porque tem pessoas que não se adaptam com a desempenadeira blade, a grande, e opta pela desempenadeira de punho. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Valeu!